Mano, olha aqui, me pediram esse YTPBR aqui em especial do Mr. Gold Poop E mano, tem um, dois e três e tem o filme, velho, deve ser maravilhoso isso aqui, mano Pra galera tá pedindo assim, e os dois primeiros são pequenos, então eu vou gravar os dois primeiros Depois eu gravo o terceiro, e aí depois eu gravo o filme, se vocês gostarem Sob, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano, YTPBR, vocês sabem que eu amo demais isso aqui Vocês sabem, vocês realmente sabem que eu adoro gravar isso daqui Tem muito tempo que eu não gravo, tem que te não rir, e eu pretendo voltar a gravar Mas mano, YTPBR é maravilhoso, ou seja, tá gostando dos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal e me dá sua força Maravilhinda, mano Vai aí nos comentários e comenta qual vídeo você quer Chega de enrolação e bora pro vídeo Porra, pera aí que agora eu fiquei até curioso, aviso rápido Eu vou diminuir a velocidade disso, mano Aviso rápido Esse Poop era pra ter sido feito no Halloween do ano passado Mas tinha me dado um bloqueio criativo na época E só consegui fulpar essa porra agora, enfim, é isso Beijo no cu Ai, que janeiro Agora vamos pro normal Mano, mano, essa música me lembra muito minha infância Doideira, né? A música vai começar a putaria Me lembra minha infância Mas é sério, porque mano, quando eu era pequeno que lançou isso Aí depois eu não quero que os vídeos sejam banidos, mano Meu Deus Que bagulho pesado Esse YBBR tá muito pesado, mano Meu Deus, olha as coisas que tão aparecendo, velho Vai ser banido Quase certeza Peraí, já tô indo Já vou Escuta aqui Você não pode ficar no seu quarto o dia todo Enfiando um telescópio no seu corpo Mas mãe, aquela É sério Mano, eu tô adorando isso aqui, na moral Que porra é essa? É sério? Eu falei que isso é uma p*** Alguém está entrando na p*** Quando eu tinha sumidade, eu espiava igual a sua mãe Já escolheu? Vai ser caralho Ou guardião da minha bola A buxeta da tua mãe O quê? Ah, 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 meu Deus O que foi? Taca a mãe pra ver se quiser Já que você é quase um adulto Pode ir lá Bocão, sua bola caiu no pau Amaro, não deu pra mim nondas, tá? Eu paguei 28 quentes pela bola Se você é menor de 18 anos e tá assistindo esse canal aqui, mano Lembre Não é culpa minha essa m*** que tá aparecendo aqui Vocês que pedem E ainda tem o 2 Meu Deus Eu limpei o anjo da minha mãe em 28 vezes Você E o meu Deus Ele já vai rir, ele já vai rir, ele já vai rir, ele já vai rir Isso aí É sério? Sabia que ele tá falando... Sério? É sé, é sé Isso aí É sério Eu tenho três palavras pra você Peraí, ele sabe ou não sabe? Mano, só olha as coisas que vocês me pedem, cara Eu vou pro 2 agora, ansioso porque eu gostei Eu tenho três palavras pra você Uhum Punheta Punheta Se machucou? Uhum Primeiro de abril Cadê a assombração? Demônios Ah, que delícia Ai, que coceira maravilhosa Magrão Cai que sustinho Não vem com esse pá mole pra cima Tu não é nada Tu não é nada, otário Foi mal Ei, caralho Aí, vai catar coquinho, vai Se calhar Melhor cingamento que existe na vida Real Ficamos maquendo a noite toda Não deve isso aí, não Vou experimentar Vai lá Pensa não Foda-se Ó, tem um pai cagão no telefone Procurando um pingo Não tem orião pra manchão A casa tentou comer, meu co... Pode parar de explicar Eu tô cansado Peraí, peraí Onde você vai? Vou lá ver Eu paro um olho no magrão Beleza, eu... Quer mais? Vai pela sombra Quer me contar o que tá acontecendo? Ô, filho da puta Fica com a mãe pra ver se que... O quê? Oi, eu sou um idiota Dejado Moleque do caralho, filho da puta É, pai, eu ia te ligar Mano, essa cena parece sabe o quê? Essa cena que tá aparecendo aí da janela? A cena do Toy Story Do primeiro filme Quando tá chegando as crianças com os presentes Ah, mas esqueci Seu moleque, filho lá Tá bom, foi mal Moleque, filho da puta, desgraçado Aí, pai, vai catar coquinho, vai Aí, ó, melhor fazer Eu só vou acabar de comer essa comida Tá, te amo, tchau Esse aqui é o nosso... Mini posto de... Gasolina Os postos, eles são horríveis Eu ia rasgar e colocar umas... Puta, gostou Aí, DJ, DJ Mano, eu quero saber Da onde esse cara tira esse tipo de criatividade Pra fazer um negócio dele De verdade Às vezes eu fico, tipo Onde saiu isso? Falou Vocês têm uma hora por me comer Ih, caramba Porra, tem tempo pra caralho Três minutos de puro prazer E cinquenta e sete minutos de conversa A mulher vira psicóloga Tá ligado? Finalmente a polícia chegou Meu Deus, mano Vocês querem a parte três? Verdade Porque eu gostei disso aqui Realmente eu gostei disso aqui Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal E um beijo No popô direito de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Uuuuh Tchau 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 Tchau